Vocês sabem que estão mudando as regras para bagagem no avião, a partir de agora eles vão começar a cobrar pela bagagem que você despacha, aquela que entra na barriga do avião que não vai com você, mas vai aumentar um pouquinho a franquia da bagagem de mão, ou seja, na sua mão, dentro do avião, antes você podia levar 5 quilos, a partir de agora você vai poder levar 10 quilos. Ok, isso aí está na justiça ainda, mas pode ter certeza que eles vão começar a cobrar daqui a pouquinho. E aí tem uma coisa interessante, as companhias aéreas elas estão mais de olho na bagagem, de olho se a mochila que você está levando não está passando de 10 quilos para eles poderem cobrar a bagagem a mais, entendeu? Então eu fiquei pensando que se lá da você não entraria, se você tivesse uma mala que está pesada e de repente ela pode estar com mais de 10 quilos e você pode pagar uma grana boa porque ela vai passar do limite. Aí eu fiquei umas noites pensando num jeito muito MacGyver de improvisar uma balança, sem ter nenhuma balança por perto, sem ter nenhum meio de comparar se aquilo que você está pesando está certo ou não. Vamos lá, chegamos à conclusão de que é possível fazer com elásticos de escritório, também conhecidos como gominha, liguinha, não sei mais o que. Duas argolas de chaveiro, não precisa ser argola de chaveiro, pode ser outra coisa que seja forte quanto uma argola de chaveiro. Um barbante bem forte e 4 garrafas PET que somadas deem 10 litros. Se você não está ligado, 10 litros de água tem exatamente 10 quilos. O que eu vou fazer então? Prender os elásticos na mala, puxar e conforme o quanto esticarem os elásticos eu vou saber qual é o peso que tem a mala. Antes disso eu vou precisar dar uma calibrada nesses elásticos, eu não sei exatamente em quantos eu vou precisar, nem em quanto eles vão esticar. Para isso servem essas garrafas d'água. Então o primeiro teste que eu vou precisar fazer é saber quantos elásticos precisam para sustentar uma garrafa de 2 litros e meio. Eu acho que precisa de uns 5 mais ou menos, quanto você acha? Coloca aí nos comentários. Então eu vou amarrar aqui a boca da garrafa e fazer um lacinho na corda. Ótico que sou eu que estou fazendo esse teste por você, justamente para você não precisar fazer em casa um elástico. Deixa eu ver que não aguentou. Rapaz, dois foi ó, deu certo. Só que tem um probleminha aqui, para a minha máquina funcionar, eu preciso que o elástico não chegue no final do curso. Tá vendo que ele está esticando tudo o que ele pode? Eu precisaria que ele esticasse um pouco menos, assim, porque senão não vai dar certo a medição. Vou colocar mais até ver que ponto que ele vai ficar pela metade, você vai entender. Olha só, com 8 elásticos, ele só estica isso aqui e eu ainda consigo esticar um pouco mais para baixo. Ó, consigo esticar mais e voltar. Isso aqui é o ponto que eu preciso. Ou seja, para fazer um negócio que consiga medir 10 quilos, eu vou precisar de 4 vezes 8, 32 elásticos. Então agora vem uma parte meio chatinha, que é colocar os 32 elásticos dentro das duas argóis de chaveiro. Não tem jeito, você tem que fazer como se fosse uma chave. É um negócio da fazer musculação aqui com esse negócio. Bora então juntar as quatro garrafas d'água para dar 10 quilos. Ó, sinceramente, eu acho que uma pessoa meio fraquinha não aguenta uma mala de 10 quilos. Mas vamos lá. Aí eu vou prender aqui um sargento para servir de gancho. E é óbvio que se você estiver viajando isso aqui, pode ser dentro do guarda-roupa do hotel, numa árvore, sei lá. Só para pendurar isso aqui em alguma coisa. E aí eu vou passar aqui as 10 garrafas. Opa! É mais fácil fazer o contrário, né? Eu vou amarrar as garrafas numa argola de chaveiro. E do outro lado eu vou pendurar. Ah, que belezinha, hein? E agora que vem o segredinho. A gente tem exatamente 10 quilos aqui. Eu vou amarrar um barbante na primeira argola. E depois eu vou cortar, deixando sobrar uns 15 centímetros. E marcar o ponto onde os elásticos terminam. Isso aqui já era para ser o nosso medidor. Só que tem um probleminha. Os elásticos, eles afrouxam. Então essa marcação que eu fiz, sempre que você colocasse 10 quilos aqui, era para o elástico parar exatamente nela. Só que se eu fizer assim um pouquinho, você vai perceber que o elástico já afrouxou. E ó, está parando agora uns 3 centímetros embaixo da marcação. Então o que eu tenho que fazer agora é ficar puxando isso aqui para dar uma afrouxada nos elásticos. E como que eu vou saber que hora parar? É só eu ir marcando aqui, sei lá, a cada 20 puxadas fazer uma marcação nova e ver se os elásticos estão descendo. Vai chegar uma hora que eles vão parar de descer. Será que não rola fazer um bug jump humano com esse negócio aqui? Sugere para algum youtuber que você gosta bastante. Ó, parou. Não estica mais. Agora a gente tem então um dinamômetro. É um instrumento que mede a força que a massa dessas garrafas aqui está fazendo para baixo, sendo puxada pela gravidade. Quanto maior for aqui, a massa mais vai puxar para baixo. Esse instrumento aqui existe mesmo cientificamente, mas normalmente é uma mola que tem aqui que é muito mais precisa do que esses elásticos. Como é que a gente vai usar isso aqui para saber o peso da mala? Óbvio que você não vai ter que viajar com esse monte de garrafas. Você só vai viajar com isso aqui e mais duas argolinhas de corda. Eu vou dar um nozinho bem simples na corda e deixar sobrando uns 30 centímetros. Aí eu pego essa ponta, jogo por dentro do nozinho que eu fiz e com essa ponta eu vou fazer mais um nó em volta do meu lacinho. Aí é só eu puxar. E cortar o que sobrou. Vale a pena dar um acabamento com isqueiro para não desfiar a corda. A argolinha de corda você vai passar por dentro da argola de chaveiro como se fosse um dos elásticos. O instrumento final é esse aqui. Então agora eu vou encher minha mochila de tranqueira para ver se a gente consegue dar uma pesada nela. Na mão assim eu jamais saberia se a mochila tem 10 quilos. Ela está bem pesada, mas... Aí eu vou pegar a argolinha onde não está preso o barbante, passar aqui na alça da minha mochila e passar todo o conjunto dentro da argolinha para ficar assim, preso na mochila. E agora dá uma olhada que simples que é esse negócio. Não esquece de se inscrever aí no Manual do Mundo que a gente tem ensinado muita coisa útil e várias coisas inúteis, mas muito legais também. É só eu segurar na argolinha de cima, puxar e ver se os elásticos atingiram a minha última marcação aqui. Você pode ver que essa mochila está com bem menos de 10 quilos. Dá para embarcar. Lógico que dá para fazer isso aqui com malas maiores. Tem aviões que a mala que vai no porão pode ter no máximo 23 quilos, outros é 32. Só que aí você teria que fazer algumas argolas conjuntos desse aqui porque um só ia ficar elástico demais dentro da mesma argolinha. Uma coisa bacana de lembrar é que isso aqui mede peso e não massa. O que significa isso? Que se eu fosse para a lua, por exemplo, onde a gravidade é um sexto da gravidade da terra, eu precisaria de 60 quilos para fazer esse elástico esticar e eu conseguir esticar aqui na terra com 10.